Fala aí pessoal, mais um vídeo para o canal motorista Leandro Ferreira. Tudo bem? Tudo certinho? Fechando a sequência de vídeos, nós vamos estar falando hoje sobre a cobrança de ficha. Se você tem a sua pergunta, é só você nos fazer através do nosso e-mail Eu sabendo te responder, te responderei com o maior prazer. Se caso eu não souber, com certeza eu vou atrás de uma pessoa que tem a propriedade para nos responder. E nos respondendo, eu estarei trazendo de volta para você a resposta com o maior prazer. Nosso canal está aí com você, para que juntos possamos crescer e aprender no meio rodoviário. Gente, falando sobre a questão da cobrança de fichas. Todos sabem que a cobrança de ficha são metas que as empresas impõem sobre os motoristas, para que elas sejam batidas todos os dias. Ok? É um fato, isso hoje acontece. E como lidar com essa situação? Como trabalhar nesta situação? É muito fácil, é apenas você manter a tranquilidade. Mantendo a tranquilidade, você trabalha, você carrega bem. É lógico que vai ter um dia ou outro que você não vai carregar. Até porque nem todos os dias na nossa vida a gente vence. Há dias em nossas vidas que são dias difíceis. Mas nada com que você possa se abater. Antes, você às vezes não carregar bem, num dia, do que você sair pela cidade fora, eloquentemente, impensadamente, avançando os sinais, dirigindo em altas velocidades, correndo o risco de se envolver com uma avaria grave, correndo o risco de ter um atropelamento de um pedestre fatal, correndo o risco de derrubar passageiros dentro do ônibus, correndo o risco de multas, é manter a tranquilidade, é trabalhar numa boa. Manter a tranquilidade é o ponto principal para que você possa trabalhar. Não vai na onda dos outros, do corre-corre, porque tem peão que sai correndo pela cidade, um jogando o carro na frente do outro, um levando o retrovisor do outro. Passageiro mal embarca, ele já arranca com o carro. Passageiro mal desembarca, ele também já arranca com o carro. Isso tudo, gente, são coisas que, se haver um problema, vai cair sobre as costas do motorista, sobre as suas costas. Então, você tem que ter responsabilidade, saber que você está transportando a carga mais preciosa dessa vida, que é as pessoas, o ser humano. Então, procure manter sempre a tranquilidade. E, com certeza, você vai bater a meta, vai fazer todo o carregamento que a empresa pede para você. Não entre na pilha. No começo, muitos vão falar que você é um coleirinho, que você é juninho, vão te chamar de deitão, porque você, às vezes, anda mais devagar. Não importa. O que importa é que você comece bem o seu dia e termine bem o seu dia. E olhe para trás e veja, poxa, eu já trabalhei tranquilo, não tive risco de bater o ônibus, não tive risco de levar nenhuma multa, e estou bem. Isso que é o que você tem que colocar na sua cabeça. Não é ir na pilha do dia a dia, dos demais amigos de empresa, de linha. Enfim, é manter a tranquilidade. Ok? Faça assim que você vai ter um bom começo e vai conseguir trabalhar dentro de uma empresa que cobra ficha de uma maneira tranquila, saudável, vai se desenvolver na digeribilidade e vai ficar tranquilo. Não entre na pilha, gente. Não entre na pilha, porque não vale a pena. Tem muitos aí que vocês vão ver aí que carregam todos os dias aí uma cota estridente de pagantes. Todos os dias, né, carregam. 300, 400, já vi gente carregar até 500 pagantes. Mas você vai ver, o cara está cheio de multas na sua CNH, crivado de avalias, tudo pelo ato eloquente, inconsequente e irracional por busca de carregamentos e por busca de fichas. Tem que carregar, sim. Mas tem que carregar com responsabilidade e tranquilidade. Porque nós estamos carregando a mãe de família, o pai de família, nós estamos carregando o senhor idoso, a senhora idosa, nós estamos carregando a gestante, nós não estamos carregando qualquer tipo de coisa, nós estamos carregando o ser humano. E por isso, você tem que ter responsabilidade. Não importa a pressão que você esteja passando, nós temos que ter responsabilidade na direção. Porque nós estamos transportando pessoas, seres humanos, nós estamos transportando vidas. Então, se você hoje está ingressando no meio rodoviário, tenha essa cautela, tenha esse pensamento, dê o melhor de si, procure carregar o máximo que você puder. Agora, se um dia ou outro você não carregar, não é o fim do mundo. se hoje você não carregar, amanhã com certeza você vai carregar. Ok? Tenha esse pensamento e no final tudo vai dar certo e você vai ser um grande profissional. Coisas que eu passei, coisas que eu aprendi e hoje, graças a Deus, eu posso compartilhar com cada um de vocês. Um forte abraço para você e até a próxima no canal Motorista Leandro Ferreira.